E aí, mano, beleza? Mais um vídeo aqui no canal, deixa lá, compartilha aí. Mano, eu tô aqui com a Renata, manda salve aí, Renata, vai, fala aí na calma. Sabe, gente. E aí, mano, a Renata pediu aí pra fazer um vídeo comigo, depois de tanto tempo ela tá aqui. Eu tô nesse jogo aqui, né, que é, mano, é um jogo aí da banana. Eu não sei como que funciona muito, ainda não conheço muito os mapas, a Renata também nunca jogou. E eu sou a banana, já comecei... Mano, comecei esse vídeo muito bem. E eu sou a banana, eu vou matar todo mundo. O que a gente tem que fazer? Mano, vocês tem que fazer cinco puzzles no total. E você tem que matar as pessoas, então você não pode deixar as pessoas se escaparem, né? Tem um bolo aqui, tem um lugar que você tem que deixar todos os bolos. É aqui, ó, esse lugar aqui. Tem que colocar todos os bolos. E se você apertar shift, você vai colocar uma banana. Então é bem legal. Uma armadilha. Tá, tô com a banana clássica aqui. E a pessoa, ela tem vida, mano. Ela tem vida aí, então tem que... Matar ela. E o C, Renata, cadê o C? Deixa eu ver aqui se tá fazendo um vídeo. Cadê, mano? Um que eu ainda não conheço muito bem o mapa. Aí complica um pouco. Complicou um pouquinho. Ai, que foda. Você tá perto de mim. Ai, uau. É, se... Coisinha nas costas, se ficar um pouco mais... Um pouco mais... Claro. É que eu tô perto. Opa, e aí, querido? Tá no armário? Tira, sai do armário. Ih, vou matar um, hein? Quando você mata, também vai aumentando o tempo. Porque, tipo, quando o tempo acaba, a porta fica aberta, né? Ó, a gente pode ver que a gente come, simplesmente, o cara. Eu posso colocar uma banana aqui no bolo? Só para evitar... As pessoas aqui, né, menina? Opa, filha da mãe. Meu Deus. Ela tava aqui boiando. Entendi, entendi. Antes ela não tava boiando. Ela tava fazendo um puzzle. Opa, opa, opa. Opa, 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 opa. Opa, opa, opa. Opa, opa, opa. Opa, opa. Renata, você tá o que fazendo aqui? Quer morrer? Morreu, então. Top. Aí, matei ela. GG. Ai, ai. Cadê vocês, Renata? Eu não vi você até agora. Ai, que bom. Que bom, né? E cadê, mano? Bora aí dando like e compartilhando o canal e... Cadê, Renata? Mano, Renatinha. Armário. Não tem ninguém no armário. Cadê vocês? Cadê vocês? Não é meio ruim jogar com ele? Ai, que susto. Meu Deus. O moleque entrou aqui. Boa. É, ou enquanto a pessoa cai assim no game, ela consegue ir na partida. Aí complica um pouco para a banana. Que é uma pessoa a mais. É muito bom ficar camper aqui no bolo. Mas também é muito... Opê. Gente, não, não, não. Opa, menino. Matei mais um menino. Boa. Mano, vamos tirar uma bela foto aqui. Vamos fechar esse chat. Legi. Tá. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus, cara. Mano. Ô, e aí? Como vai a vida? Ué? Saiu do jogo? Puxa. Saiu pra sua parede. Onde? Ah, isso. Ele... Onde que ele tá, mano? Acho que saiu do jogo. É, espera. O Kenai também tá aqui no Severn, tá? Eu acabei de ver ele, então... É. O Kenai é bom, mano. O Kenai já conhece um pouco mais o mapa. Estúdio, estúdio, onde que eu matei... Eu tô aqui boiando, procurando o troço dos bolos pra pôr. Ainda. Ah, bolo. Não. Bolito, bolito, bolito. Tô tentando achar os seis, mas não sei. Opa. Tô tentando não achar você. Kenai. Uma aqui. Uma. Espera aí. Uma vida do Kenai. E o Kenai está completamente enroscado. Ah, não. Acabou o tempo. Merda. Merda, 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 merda. Merda, merda, merda. Tá pior que eu não sei onde que tá vocês. Oxe, teve alguém invisível ali, mano. Então, Gustavo, é... Good bye. Não. Tá. E eu fui expulso do server. Boa. Não, mentira que eu fui expulso do server. Não, não, não. Tá, então eu já volto na partida. No final da partida. Então eu já volto. Aí voltei. Acabei caindo aí do mapa no final da partida. Tá. Esse coisa aqui que fica nas nossas costas. Quando ele fica... Quando a sua tela fica mexendo. Ou quando esse daqui meio que... Ficar um pouco mais forte a luz. É porque o bicho tá perto. Então tem que tomar cuidado. Tem uns caras que ficam no armário. A gente tem que esperar o bicho spawnar. Para conseguir... Fazer esses puzzles aqui. Não é todos os puzzles. A gente tem que esperar. Esse daqui é bom fazer sozinho. Porque, né. O Kawan, ele não tá fazendo nada. O Kawan só tá aqui de boa. Renata, é você. Não, não é você. Não. Ali no canto aparece quem é, então. Eu tô com o Kawan e... Tem que ter um bolo aqui. Não tem nada. Meu Deus. Tá, não tem nada. Se você ver um código, me fala. Porque tem um lugar que você tem que colocar o código. Ok. Tá, aqui tem que ser um pouco rápido. Porque aqui é um... Aqui é aberto. E o bicho pode simplesmente aparecer aqui. Isso aqui é tipo escada. Tá bom, né. Não. É verdade. Ah, não. É que é o personagem do Roblox. Escada. Ah, o Roblox é bugado. Tá. Eu acho que aqui é onde ficou o bolo, né. É, bem aqui. Tá. E aí? Aqui eu acho que ficou o bolo. Meu Deus, meu Deus. Eu tava sentindo que se eu fosse pra mim, eu ia achar banana. Porque eu ia achar meu jeito. Filho da mãe. Eu sabia que ia me ver. Tô em um lugar muito ruim. Tô correndo da banana. Corre. O bom é que quando a banana pega você, você fica com speed. Isso é muito bom. Então, achei... Achei a onde ficou lá com os códigos. É meio que um quarto. Você vai passar meio que um túnel. Tá, ele tá perto porque o meu coisa tá rodando. Tá rodando muito rápido. Meu Deus, corre. Corre. Nossa senhora, eu vou morrer. Morre, morre, morre. Eu tô aqui fora. Eu tô aqui fora com o... Can I. Ah, o Can I show o código. Mano, o... Ele tá de camper ali em mim. Ele tá... Gente, a banana também veio aqui. Ele tá de camper. Então, eu tava aí. Eu tava aí. Só que... Mano, esse bicho, ele tá de campo. O código, eu acho que é... Cinco... Cinco, cinco, cinco. Cinco... É. Tá. Eu acho que aqui... Nossa senhora, o OBS tinha parado, mano. O OBS tinha parado. De fazer o vídeo. Tá. Ah, meu Deus. Não, mas de boa, de boa, de boa. Ah, morri. Morri não. Como que ele não me viu? Ele tá parando de fazer o vídeo. Ah, ele me viu, mano. OBS. Mano, o OBS, ele tá parando do nada. Não, socorro, socorro. Eu tô com uma vida, tô com uma vida. Eu tô com muito medo. Socorro, socorro, eu tô com uma vida agora. Tá. Então, eu também tô com uma vida. Eu não posso fazer mais nada. Eu tenho que ficar simplesmente parado aqui. E o OBS, ele tá parando, mano. Que saca, muito ruim. Ele começa a parar de fazer vídeo. Tá, de boa. Bolinho e eu morri. Eu não morri, morri, morri. Meu Deus. Que susto. Tá. Ah, morreu. Não vai dar. Tá, velho. Eu vou ficar parado. Eu vou tentar ficar parado pra mim ver se eu ganho. Mas, não sei, não. Porque o bolo é a parte mais chata. Porque é muito bolo espalhado pelo mapa. Eu tinha achado um pedaço de bolo. Só que eu não vi que a banana tava atrás de mim. Aí eu morri. Faleci. Tá, eu tô vendo a banana correndo ali com a menina. Se essa menina vem aqui, eu tô muito ferrado. Morri que meu, cone. Ela morreu. Ela morreu. Filho da mãe. Ele me viu. Ele me viu. Ele me viu. Mano. Mano, mano. O OBS, ele tá parando de fazer o vídeo. Mano. OBS. Não para não, OBS. Eu acho que é por causa do Discord. OBS. OBS. Escapa. Eu escapei. Eu consegui escapar. Não, com muita sorte. Muita sorte. Mano. Ô, eu vou mais uma partida. Eu vou mais uma partida. Ok. E tomara que o OBS não pare. Não é o OBS. Eu acho que é a paz do jogo, mano. Porque quando eu fazia vídeo de Pig, ele também ficava parando. Muito chato. Não sei o porquê. Só eu escapar. Não. Merda. Mano, aquele moleque precisa ter morrido. Aí eu ganhava um emblema. Ah. Porque se você escapar sozinho, você ganha um emblema. Ou se você matar todo mundo com uma banana. Aí você também ganha um emblema. Tá. Vamos voltar no mapa. Vai aparecer. Daqui a pouco. Vamos até esperando. Não sei. Vamos nesse. Esse mapa que é bom. Ah, o Caoa ficou vivo agora. Nem tinha percebido. Ah, boa. Kenai tá aqui parado. Ai, gente. Obrigada. Eu fico subindo essa tarde pensando que, sei lá, vou conseguir. Ah, vamos ver. Se é eu. Eu acho que é você. Não sei. Não. Beleza. É bom você pegar o bolo logo assim de primeira. Por causa que o bolo é a parte mais chata. Mais chata. Então. Aí depois você fica. Ó, já achei um bolo. Já achei o lugar do bolo. Já achei um bolo. Eu acho que o bicho, ele spawna em lugares aleatórios. Tipo... O lugar que menos tem pessoa, ele spawna. Não sei. Não tenho certeza. Ah, tem um puzzle aqui. Ah, não. Já fez. Aqui. Vamos, cara. Clica rápido. Rápido. Isso. Ah, e aí? Tá. Cheguei outro bolo. Beleza. A menina querendo escapar. Super aleatório. Tá. Acho que o Kenai tá fazendo do bolo. Então eu vou... Andar pelo mapa. Mato o Kenai. Mato o Kenai. Não mata eu não. Deixa eu vir. Só falta um pedaço de bolo. Tá. Ele tá aqui, tá? Cuidado. Um pedaço de bolo. GG. Ah, acho que quando completa, meio que avisa para o bicho. Para ficar um pouco mais fácil. No armário não tem bolo, tá? Só um... Eu sei, mas... Ai, meu Deus. Socorro. É porque eu tava com o coisinho... Ah, o bolo tá com o menino. Tá. Eu achei a coisa do código. Ó, terminamos de fazer mais um puzzle. Boa. Menino, vai lá, menino. Vai lá. O código é... Qual que é o código? Ah, tá. O troço do código. Mano, mas, tipo... Tá. Eu tô no armário. O menino ele colocou o... Meu Deus. Então, eu não sei se o menino pelo... É... Colocou. Banana cega. Então... Ainda bem que quando a gente perde uma vida, aí tu consegue passar pelo... Pelo banana ali, pelo troçoinho. Tá. O que nem falou um código, mas eu não sei se é dessa partida. É, dessa partida. Foi. Dessa partida. Falta só o bolo que tá com o menino. Ah, menino... Falta só o bolo. Tá. Tá. Vamos tá passando. Ah, eu achei o código. Onde que... Fica. Mano. Só o menino. Socorro, socorro, socorro. A banana. Ué? A banana não me deu. A banana não me deu. Meu Deus, o que é? Tá, mas é mesmo se ele não colocar, a gente vai ganhar. Porque a gente ganha por tempo. Pô, não matou ninguém, né? Não, matou um. Agora ela consegue ver. Meu Deus, meu Deus. Mano, eu tive muita sorte. A banana tava comendo um cara e ela não me comeu. Mentira, que a banana tem speed. Morre no final. Não. Filho da mãe. Não. Mano, que filho... Não, não, não. Não, morri no final. Amém. Nossa. Nossa. Olha, ela tá com... Nossa. Tá comendo todo mundo. Você morreu ou não? Não, ainda não. Tá, cuidado porque um hit ela já mata, então, né? Aham. Nossa. Vai, 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 vai. Boa. Ai. Ah, ela tá de camper. Naquela outra porta. Não, mano. Até pra... Nossa. Tá. Mano, esse daí foi o vídeo, tá? O jogo é bem legal. Vou deixar o jogo aí pra vocês estarem jogando. Mano, um tchau aí, Renata. Tchau, gente. Falou. Dá like aí, compartilha. Tchau. Tchau. Tchau, gente. Obrigado.